Pra Viola Juntas num dueto, juntas num destino só Um fruto surgiu da terra, desfrutou e virou pó Tudo vem da natureza, basta olhar ao seu redor Vai pagode, bicharedo, dispare igual um trovão Dando um tombo na tristeza, um adeus pra solidão Viola mais arecência, tocada do coração Traz a vida em cada verso, junto do pagode vão Solta a flecha da verdade no alvo da conclusão Se algo ainda não deu certo, talvez não chegou o final Deus não faça o que peço, sim a vida em tuas mãos Seja feita a tua vontade, o pé da letra toca o chão Passei a mão na Viola, a luz da inspiração Esperança pro caminho que não tinha solução Reviva aquele menino que só tinha sonho bom E assim eu vou seguindo onde Deus me dá a mão Música Legenda Adriana Zanotto